Opa, e aí, como é que vocês estão? E depois de muito tempo sem gameplay de PVP, provavelmente você não sabia, mas sim, eu tenho gameplay de PVP aqui no canal, eu volto com uma gameplay boa, finalmente! Eu realmente evolui um pouco, né, no que se diz da gameplay de Minecraft, só que diferente de muitos, eu tô trazendo aonde? No mobile! Ah, mas por que você tá trazendo no mobile e não sei lá, no seu console ou num PC? O motivo é óbvio, o meu PC, por mais que eu tenha Minecraft nele, ele não consegue gravar vídeo, ou seja, não dá, simplesmente não dá. Meu PC é muito fraco, só roda Minecraft, agora gravar não dá, e fazer live então, é, ruim pra caralho. Ah, mas pelo menos você deve estar jogando no iPhone. Não. Ah, mas pelo menos você deve estar jogando num top de linha. Não. Ah, mas pelo menos você deve estar jogando num potente aí, né, da Xiaomi, baratinho. Não. Ah, mas você deve estar jogando talvez num top de linha da Samsung. Não! 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 Eu literalmente joguei Minecraft num celular médio da Samsung, onde literalmente eu tenho que jogar com FOV no mínimo, porque quando eu coloco ele com FOV a mais, ele fica travando muito, e isso no mundo normal, porque, bom, se eu entrar no Nether, parece que eu tô no 64 jogando qualquer outro jogo que não seja um exclusivo da Nintendo, ou seja, queda de FPS. Queda brusca, tá, né, nada de 50 pra 60, tá ligado? É tudo que é da brusca de 30 pra 20, 10, tá ligado? Mas é isso, eu espero que vocês gostem da gameplay. Se possível, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se vocês quiserem ver mais gameplays, é só escrever aqui nos comentários. Apesar de que eu vou trazer mais algumas aqui só pra ver como é que vai ser o vídeo. Like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e bora pra gameplay. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e se inscreve no canal, ativa o sininho, e se inscreve no canal, ativa o sininho,